Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. Cada vez mais os prefeitos se veem desafiados na gestão dos seus municípios. Depender menos de Brasília está entre os principais objetivos. Mas como é que isso pode ocorrer? Será que sem uma reforma tributária? O que mudou na legislação para que os prefeitos que começaram sua gestão neste ano possam colocar em prática seus planos de campanha sem endividamentos? É o que nós vamos ver agora com os nossos convidados do programa desta noite. São o professor da Escola de Administração Pública da URBS, Diogo Joel Demarco, o ex-prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, e o prefeito de Pantano Grande, Cássio Soares. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia sua pergunta no 984516352. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, cada vez mais os prefeitos se veem desafiados na gestão dos seus municípios. Nós teremos muitos tópicos a debater hoje aqui, principalmente por causa desse grande encontro com gestores de centenas de municípios, que terminou hoje aqui em Porto Alegre. Mas eu queria iniciar levantando, então, uma pergunta a todos vocês. O tema desse 37º encontro foi Mais Brasil, Menos Brasília. Foi o 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. Foram aí cerca de 500 gestores participando na quarta e também hoje. Então, a pergunta é, depender de Brasília está entre os principais objetivos. Como isso pode ocorrer? Bom... Não depender de Brasília, né? Bom, Lília... Como isso ocorre? Esse tema do nosso 37º Congresso de Prefeitos, onde nós tivemos aí a assunção hoje, a posse do prefeito Salmo Dias, do Rio dos Índios, município lá do norte do estado, mais Brasil, menos Brasília. Por que isso, Lília? E aqui eu gostaria de dar uma boa noite ao sempre prefeito Luiz Carlos Folador de Candiota e também ex-presidente da FAMURS, ao professor Diogo Demarco, da nossa URGS, curso de administração pública? Por que isso, Lília? E eu digo aqui aos telespectadores. Porque a distribuição de todo o bolo tributário, toda a riqueza do nosso país, 57% fica em Brasília. 25% vem para o estado e somente 18% retorna para os municípios. E os municípios que têm a obrigação e a responsabilidade de fazer saúde, de dar uma educação de qualidade, de cuidar da infraestrutura dos nossos municípios, respeito a estradas, principalmente a produção, a construção de escolas, pós-saúde, praças, a limpeza urbana e o município e o gestor, ele se vê, em alguns momentos, numa situação bastante difícil. E esse mandato último que encerrou, e eu posso te falar e falar aos senhores telespectadores, Atili, eu estou no sexto mandato. Passei dois mandatos de vereador no município de Pantano Grande, dois mandatos de vice-prefeito e agora eu estou indo para o segundo de prefeito. Vou passar uns seis mandatos consecutivos no município, subindo degrau por degrau. E venho acompanhando e tendo essa dificuldade nas esferas que a gente vem passando. Então, isso, muitas vezes o gestor, ele se vê naquele dilema, o que eu faço? Eu tenho o repasso do FPM, o município de Pantano Grande é 10 mil habitantes, 9 mil, 900, e nós estamos no FPM 0,6, é o básico, é o mínimo. Muitas vezes tem a Secretaria de Fazenda do Estado ou o Tesouro Nacional diz que o FPM vai vir 140 mil para o município de Pantano Grande na parcela do dia 10, 10 do mês. E, na realidade, quando diz que é 140, você te programa para 140 e vem 90 ou vem 100. Tem 40 mil de recursos a menor que chegou nos cofres públicos e você tem que fazer uma opção. Onde é que eu vou cortar? Quem é que eu vou deixar de pagar? Então, esse é o nosso desafio dia a dia nas nossas prefeituras. E tendo que atender a comunidade, saúde, educação, enfim. Na verdade, prefeito Diogo, Lilian, esse modelo está esgotado. Imagina um país continental do tamanho do Brasil, 5.470 municípios, o quinto maior do mundo em extensão territorial e população. Então, alguém lá em Brasília vai conseguir gerenciar todas as áreas, saúde, educação, meio ambiente, um país diverso, não tem como. Eu fui dois mandatos para o prefeito também, tive a oportunidade de ser vereador, vice-presidente da FAMURS e presidente. E o fato de administrar uma cidade, Candiota, 10 mil habitantes, uma cidade pequena, já é muito complexa, porque na própria cidade tem um meio rural, um meio urbano, localidades diversas, com diversos gargalos. Imagine um país. Então, qual a proposta que está sendo levantada a ser estudada, a ser trabalhada em alto nível? É um novo pacto federativo. O que seria? O modelo é aplicado na Alemanha, em que os alemães fizeram um estudo técnico e comprovaram que a descentralização dos recursos para os municípios é mais eficiente e dar autonomia para que os prefeitos, com a sua equipe, possam decidir aonde investir. Porque a riqueza, ela não é gerada lá em Brasília. Lá em Brasília, lamentavelmente, é corrupção, superfaturamento e muito privilégio. Já morei quatro anos e meio lá em Brasília, fui assessor especial do ministro Roberto Rodrigues e sei do que estou falando. Então, por isso, a gente tem que pensar em alto nível, não buscando derrotados, vencedores, não. Um país moderno, ele junta forças no equilíbrio, no diálogo, dentro do marco legal. Ninguém vai poder aplicar medidas sem ter um estudo técnico prévio. E pensar num pacto federativo, doutor Diogo, com os técnicos, num período de 10 a 15 anos e gradativa e cumulativamente descentralizando os recursos e dando autonomia para que os senhores gestores locais possam decidir aonde é melhor investir. Se é na iluminação pública, se é na recuperação de uma pavimentação de ruas, num programa, programas locais, porque as cidades, elas são diversas umas das outras. Por favor, professor. Boa noite, colegas de bancada, telespectadores. Lembrando apenas que é professor da Escola de Administração na URGS, né, professor? Isso, isso, do curso de Administração Pública e Social. Nós temos um curso destinado a realizar reflexões como esta e outras tantas. Eu acho que essa pergunta que tu colocaste no início, ela é, faz jus a uma máxima. Não existem respostas fáceis para perguntas difíceis, perguntas complexas como essa. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma questão... Essa é a questão. Muito complexa, né? Porque eu acho que é inegável esses aspectos que os prefeitos colocam. Por outro lado, discutir o pacto federativo aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele é muito mais complexo porque ele envolve a questão tributária, sem dúvida nenhuma, né? Quanto vai de recursos para cada um. Mas esse debate tributário, ele tem que estar muito assentado em cima de um aspecto central que é o debate das competências que os entes federados têm. Porque nós tivemos, da Constituição de 88 para cá, um acréscimo de repasses de recursos para os municípios, né? Que é o que é inegável. Por outro lado, nós tivemos um acréscimo muito maior de atribuições, de competências. Até alguns poucos anos, por exemplo, o ensino infantil não era uma atribuição de responsabilidade dos municípios, agora o é. As atribuições na saúde, na educação, na assistência social, fora desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, que são todas iniciativas que demandam ações e políticas por parte dos municípios. Então, ela é muito complexa nesse sentido, porque reduzir o debate à questão tributária, ela é muito difícil de se chegar a uma equação, por quê? Porque o início do governo do Fernando Henrique Cardoso, o início do governo do presidente Lula, ambos encaminharam propostas de reforma tributária. E elas não divergem muito entre si, porque todos buscam entrar no debate da reforma tributária com uma premissa. A premissa é de que eu topo discutir desde que eu não perca nada. E o debate em torno da questão tributária não é um debate em que todos ganham. O país tem que ganhar, mas alguns vão ter que perder para outros ganharem. Então, essa é a dificuldade, eu acho que tem, de a gente poder responder essa questão, porque a questão tributária tem que estar junto com as competências. Por um lado, o prefeito está na linha de frente, no dia a dia, da resolução dos problemas mais imediatos. É tapar o buraco, é consertar a ponte que cai, é atender a saúde primária, a educação fundamental até o nono ano. Agora, por outro lado, nós temos muitas desigualdades no país também. E um governo central, um governo estadual, eles têm esse papel também de equalizar desigualdades. Porque se nós batêssemos uma fotografia hoje e só fizéssemos uma distribuição de recursos sem levar em conta essa heterogeneidade de municípios, eu acho que talvez nós poderíamos estar incorrendo também em outros problemas. Por isso a complexidade de discutir esse tema. Eu gostaria de fazer uma consideração, Lili, no que diz respeito, o professor Diogo mencionou e muito bem, no aumento, houve um aumento de repasso, mas houve um aumento maior de atribuições para os municípios. E ele citou uma questão que foi a educação infantil, que no Fundef, antigo Fundef, não era, não estava enquadrado, estava enquadrado só no ensino fundamental. E no Fundeb, abriu essa possibilidade dos municípios atuarem e fazerem e terem a obrigação de fazer educação infantil também, que eu acho extremamente importante. Mas o nosso desafio, e dos governos de uma maneira geral, é que na realidade o Brasília ninguém, justamente o que o professor Diogo Demarco falou, ninguém quer perder, ninguém quer abrir mão dos seus recursos. E, só que nós temos que fazer esse debate, infelizmente, o primo rico dentro dessa esfera de poder é o governo federal, é o governo federal, é Brasília. E nós temos que fazer esse debate. Qual é o debate que nós temos que fazer? E nós já tivemos, professor Luiz Carlos, um exemplo disso aí, e que no meu entendimento deu certo, deu certo num determinado momento, que foi quando o governo Lula, o presidente Lula, isentou o IPI da linha branca e de automóveis. Muito bem. Só que isso afetou diretamente os recursos repassados do FPM dos municípios. Porque o IPI, ele é um tributo que ele é repartido com os municípios e vem através do FPM. Então, e não houve uma compensação das taxas, multas que o governo federal pode cobrar e não tem obrigação de repartir. E que, infelizmente, naquela ocasião, houve também o debate do pré-sal, da distribuição dos royalties do pré-sal, que poderia ser uma medida de compensação no momento que abrisse para os 27 estados federados, mas não ficou centralizado em 13 estados. Hoje, o royalties do petróleo é centralizado, dividido em 13 estados, que é Rio de Janeiro, Pernambuco e o Rio de Janeiro, Pernambuco, tem o... Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Então, e que houve essa possibilidade de fazer uma distribuição mais abrangente, igualitária e, por questões políticas, não houve, não foi concretizado isso aí. Então, e só o Rio Grande do Sul, o prefeito, já perdeu mais de um bilhão de reais em recursos para o Estado e para os municípios. Recursos que seriam destinados à saúde e à educação, de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, depois houve o veto da presidenta Dilma, o veto foi derrubado, e tem, aliás, depois a lei acabou sendo sancionada e está no Supremo Tribunal Federal até hoje, com uma liminar do Rio de Janeiro. Imagine que tem um município no Rio de Janeiro que eles construíram um centro cultural do Carnaval aplicando 80 milhões de reais pela concentração dos recursos. Tem time de futebol, município que banca, no Rio de Janeiro, basquete, time de basquete, que é o mais caro do mundo. Por quê? Pela concentração do recurso e, consequentemente, a corrupção nesses casos. Então, qual é o melhor modelo? É a descentralização. Claro, professor, analisando o caso do Nordeste, dos municípios mais pobres, mas eu lhes falo assim, um exemplo prático do município de Candiota, que poderia se falar dos outros tantos do Brasil. Em 2013, um secretário nosso foi lá em Brasília, no final do ano, e conseguiu uma verba lá de 1 milhão e 400 mil reais para construir uma ponte dos municípios de Candiota, Olha Negra, Aceguá e Pedras Altas. É uma ponte de madeira que está lá até hoje caindo, essa ponte. O recurso está depositado na Caixa Econômica Federal desde dezembro de 2013. Recurso depositado. O projeto foi apresentado em 2014 e está tramitando até hoje. E a ponte, nós já estamos em 2017, caindo o dinheiro depositado e não executado. Então, esse modelo, ele está esgotado. É muita burocracia, é muito documento desnecessário. É claro que haverá de se ter o controle, a transparência, as coisas corretas. No entanto, imaginem você pensar de uma ponte do Rio Jaguarão de Candiota, lá em Brasília. Tem que ter um modelo com autonomia aos prefeitos. Se eles forem maus gestores, na eleição seguinte, a comunidade vai ali e muda no processo democrático. Ou, se tiver mal versão, caça o mandato e terá que ser rígido, terá que ser correto. Mas eu não tenho dúvida, não é, prefeito? Porque esse é o melhor modelo. Decentralizar. Exatamente. E tivemos um avanço muito grande no que diz respeito aos municípios, o professor Luiz Carlos, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal 2000. Extremamente importante. Vou ter que lhe interromper aqui e nós vamos retomar esse assunto no próximo bloco, que vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente, hein? Não perca. Já voltamos para o Debate TV. A municipalidade e novas formas de gestão é o nosso assunto de hoje. E são nossos convidados o professor da Escola de Administração, na URGS, Diogo Joel de Marco, também o ex-prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, e o prefeito de Pantano Grande, Cássio Soares. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, nós estamos aguardando a sua pergunta, 98451-6352. E nós vamos retomar de onde paramos no bloco anterior, não é, prefeito? Vamos lá. Como eu estava iniciando a te dizer, Línia, a questão, um avanço extraordinário para a administração pública, para os gestores públicos, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal 2000. E uma lei teoricamente simples, mas que em anos anteriores não vinha sendo respeitada. O que é uma lei simples? E o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal dentro de tantos itens? Significa o quê? O que ela diz? Não gastar mais do que arrecade. Então, esse foi o norte que a Lei de Responsabilidade Fiscal deu para os gestores. E os municípios vieram se enquadrando. A duras penas, com algumas, 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 várias questões, algumas, como é que eu vou dizer, prefeitos que não mereciam. Na realidade, em determinado momento, que não era intenção, mas eles pagaram o seu preço. E isso nós enquadramos. E hoje, os municípios do Brasil, de uma maneira geral, eles estão enquadrados economicamente dentro do seu orçamento. Até porque, se o gestor não se enquadrar, ficar com restos a pagar, insuficiência financeira, restos a pagar, estourar o limite de gasto com o pessoal, ele vai ser, ele vai ser, vai ter as suas contas rejeitadas e vai ficar inelegível, no mínimo, por oito anos, podendo até ser prorrogado. Então, isso vem acontecendo. E hoje, vamos dizer assim, no noticiário, jornal e televisão, o foco não está sendo mais os municípios. Hoje, o problema está em Brasília, dentro dessas questões que estão acontecendo lá. Mas por quê? Porque os prefeitos têm feito o seu dever de casa. E essa lei é uma lei que veio para ficar e veio para melhorar a gestão pública. Esse é o nosso entendimento. Claro que essa lei tem que ser trabalhada, eu acho que alguns pontos poderiam ser flexibilizados. E eu vou dizer o que nós poderíamos flexibilizar. Quando dá uma crise, como aconteceu em 2014, 15, 16, que foi uma das maiores crises que o Brasil já passou, nós temos contratos. O prefeito tem um contrato de prestação de saúde, limpeza urbana, manutenção de prédios públicos, enfim, escolas, pós-saúde. Quando diminui a arrecadação, nós vamos ter que fazer o corte. Só que esse contrato, eu não tenho como rescindir ele na metade do caminho. Como é que eu não vou fazer saúde pública no meu município? Como é que eu não vou fazer a manutenção dos prédios públicos? Aí tu vai dizer o seguinte, como é que eu não vou fazer a limpeza urbana? Aí tu vai dizer o seguinte, não, corta a CC, beleza, eu cortei todos os CCs. Ou vamos dizer assim, eu estou funcionando com 10% de CCs. O famoso prefeito, de 2016, 96% dos prefeitos, das prefeituras, tomaram medidas de ajuste. Ajuste, corta na carne. Teve casos até de exoneração de todos os secretários, exoneração de FG, CCs, para poder ter esse equilíbrio financeiro. Então, o que está posto, colegas, é que os prefeitos, independente dos partidos, e no Brasil todo, são bons gestores. O nosso problema não está na base. O nosso problema está lá em cima, lá em Brasília. Porque lá, eu repito, é privilégio, superfaturamento e corrupção. Lá eles não têm noção da realidade local. Se enquanto os prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, contra a sua vontade, cancelam o desfile de 7 de setembro e de 20 de setembro, porque vão priorizar recursos para a saúde, lá em Brasília é farra. Professor, e a sua opinião quanto a essa priorização ou não, o que cortar, o que não cortar, né? Saúde, saneamento, tantos gastos que tem aí, e CCs. Só retomar, eu acho que a gente faz uma confusão no Brasil em termos do que é ter responsabilidade fiscal, que é um aspecto absolutamente importante, traduz responsabilidade fiscal igual a lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal a gente pode construir com diversos mecanismos. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi importante, sem dúvida nenhuma, só que é uma lei de 2 mil. Uma lei em que um contexto de inflação muito mais alta, num cenário, né? Porque a gente se pergunta, o que é o principal elemento da lei de responsabilidade fiscal? Estabelecer o teto de gastos com o pessoal. 60% no caso do município, que na verdade é 54, né? Porque 6% é para a Câmara de Vereadores. Por que 60%? Porque quando estava se debatendo lá em 2000, se pegou a média da administração pública, aí um gasto com o pessoal de 60% seria aquilo compreendido como razoável. Só que nesse balanço se incluiu o que? Administração indireta, que tem muito menos gasto com o pessoal e mais gastos com o investimento. Então, hoje, na prática, 60% de gastos com o pessoal, ele está inviabilizando muitos municípios que fazem a coisa certa, que prestam os serviços sem ter problemas de corrupção, mas está inviabilizando a oferta de muitos serviços. Porque chegou nesse gargalo. Por quê? Porque muitos municípios... Primeira questão, serviço público, ele é intensivo em mão de obra. Porque você não... Por mais que você ponha tecnologia, melhore processo, faça uma boa gestão, você precisa de professor dentro de sala de aula, você precisa de gente cavando buraco, fechando buraco, arrumando asfalto, você precisa de gente fazendo poda de árvores, resolvendo problemas de energia elétrica quando caem. Isso tudo são ações que demandam muita mão de obra. E 60%, talvez, seja o quê? Pouco para os municípios cumprirem aquelas funções constitucionais que hoje são muito importantes. Respeitosamente, professor, eu divirjo do senhor o que nosso problema, ele está na concentração da riqueza lá em Brasília. Na medida que nós tivéssemos um novo pacto federativo, que nem fez a Alemanha, em alto nível, com estudo técnico, colocando os recursos concentrados nos municípios, nós teremos mais recursos, atenderia as demandas da mão de obra, da qualificação, dos planos de carreira, inclusive sobrando recursos, professor, para investir, porque não adianta você botar 70% na mão de obra e vai faltar para o custeio e para o investimento. Mas viu, prefeito Folador, mas assim, eu acho que está convergindo. O que o professor disse, e eu concordo com ele, é que na realidade, o que é a Prefeitura? O que é o poder executivo municipal? É uma grande empresa pública prestadora de serviço. Eu presto serviço na área de educação, eu presto serviço na área de obras, eu presto serviço na área de saúde. Então, nós somos grandes prestadores de serviço. E hoje, o que acontece? O município de Pantano Grande está lá com 43,59% despesa com pessoal, bem abaixo dos 54% que é o limite. Mas só que eu tenho contratação de limpeza urbana, através do lixo, o transbordo, a coleta, o transbordo e a comandação, que isso aí eu encaixo essa despesa em serviço terceirizado de pessoa jurídica. E que muitas vezes, eu vamos dizer assim, mascaro. Correndo risco. Não, eu mascaro porque tem o recolhimento de lixo, tem o gari, tem o motorista, a prestação, o meu plantão de saúde lá, tem médico, tem enfermeiro, e eu faço a contratação do plantão através de uma pessoa, contratação de terceirizado de pessoa física. Então, isso máscara. Porque o que o professor Diogo quis dizer, que talvez nós teremos que ampliar um pouquinho mais a despesa com o pessoal, para a gente não ter que usar desses artifícios, para a gente fazer, enquadrar o serviço público de qualidade, sendo prestado para a nossa população. Então, essa é uma colocação, e eu acho que é bem pertinente, bem, muito atualizada. E, na realidade, a responsabilidade fiscal, ela é justamente, a lei de responsabilidade é uma, que tem vários outros, e a responsabilidade fiscal é outra. A responsabilidade fiscal é tu utilizar bem o recurso público, tu fazer a arrecadação, fazer com que todos paguem os seus tributos, isso é responsabilidade fiscal, né? Então, mas, enfim, dentro disso aí também... Mas se a gente aumentasse a receita no princípio... Claro, mas nós concordamos... Aí tu mantém o equilíbrio, entendeu? Tem uma sintonia, E eu também, dentro desse processo todo, enxergo que o professor Diogo, das suas colocações, muitas vezes, a gente tem que... Eu acho que o governo federal tem que ser o balizador das diretrizes de desenvolvimento. Então, ele tem que nortear os caminhos e distribuir o recurso. Aí vem a maior repasse para os municípios, dentro de uma diretriz federal, e estadual, que os municípios, o Estado e os municípios serão protagonistas, claro, na execução dessas diretrizes. Então, dentro desse contexto, que eu acho que a gente está convergindo e nada está em termos de conflito. Na realidade, temos uma convicção de que os municípios estão tendo... Está vindo pouco recurso, os recursos estão repassados de maneira insuficiente para as demandas e as responsabilidades que a gente tem ali para atender a nossa comunidade. E eu gostaria de fazer uma reflexão, professor Diogo e Lília, porque o município é o local mais fiscalizado que existe em todas as esferas de governo. A Câmara de Vereadores me fiscaliza e o município de Pantano Grande, o Executivo, está de porta aberta para todos os vereadores, não precisa pedir informação, ele entra lá, pede informação, senta no gabinete do secretário de administração e vai pedindo documento e tal. Essa é a minha postura. Nós temos o portal da transparência que qualquer cidadão do município pode ver o que está sendo gasto, aonde está sendo gasto, se o gasto que está sendo feito está sendo bem utilizado, porque ele diz, o prefeito Castro gastou 30 mil ou 40 mil na reparação dos calçamentos de paralipipto, o bloqueto, o pavé S, enfim, o asfalto, mas a rua está toda esburacada. Das duas, uma, o serviço não está sendo bem feito ou está sendo insuficiente essa questão. Então, quando eu vou no posto de gasolina, quando eu vou no mercado, quando eu saio na rua ou vou no banco, o munícipe vai lá e vai me cobrar. O Tribunal de Contas, que está fazendo um trabalho excepcional através do nosso presidente, Marco Peixoto, que iniciou um trabalho junto com o prefeito Folador, na época, a presidenta Famos, nesse entendimento, nesse diálogo, nessa orientação para os prefeitos, o Tribunal de Contas hoje não está mais punitivo. num primeiro momento ele orienta e para depois, num segundo momento, cobrar as orientações para que o gestor tenha feito o dever de casa. Então, isso são avanços que a gente tem feito e o Tribunal de Contas é um dos órgãos dos nossos fiscalizadores. Eu queria ouvir o professor. Eu acho que eu defendo municípios fortes, entes federados fortes, mas eu não sou defensor de um municipalismo per si. Só achar que descentralizar as ações vai resolver. E vou sustentar isso em cima de três premissas. Primeiro, nós temos uma heterogeneidade muito grande de situações, não só em termos de tamanho, mas de situações de localização geográfica, de formação, de dinamicidade econômica em torno dessa realidade brasileira. Dos 5.570 municípios, 80% deles vivem de repasse dos fundos. Então, um grande problema é pensar, e aí eu concordo com a crítica, vamos dizer, a esse processo de descentralização, que não compreende essa heterogeneidade e tenta uniformizar todos os princípios. Eu não diria os princípios, mas tenta uniformizar todas as políticas. Não dá para pensar um Brasil tão diverso como o Brasil. A menor cidade nossa no país tem 830 habitantes e São Paulo com seus 11 milhões de habitantes. Aqui no Rio Grande do Sul também, nós temos 225 municípios com até 5 mil habitantes. Então, essa é uma premissa primeira. Tem que conhecer essa diversidade e respeitar ela, essa heterogeneidade. Segundo, só repassar mais recursos, eu tenho algumas pulgas atrás da orelha de que resolve. Por quê? Porque só repassar recursos sem capacidade de gerenciamento, execução, orçamentação, realização das políticas, nós podemos incorrer num erro. Isso não quer dizer que sejam todos os recursos a mais que vão ser repassados, eles correm esse risco. Mas há alguns estudos que dizem que mesmo aqueles municípios que recebem uma gama a mais de recursos, por exemplo, na participação, no recebimento de royalties, e quando você analisa índices de desenvolvimento, esses municípios com mais recursos não têm um índice de desenvolvimento melhor que os outros. Por quê? Eles deveriam ter um índice de desenvolvimento melhor. Então, acho que isso é um elemento importante, mas ele tem que estar acompanhado, então, da terceira premissa. O que faz um administrador público? Quais são as funções administrativas? Primeiro é botar o Estado, o município, em ação, fornecendo políticas públicas, serviços, bens. Esse é o papel do administrador. Então, ele planeja, ele orçamenta, ele gere as políticas públicas, ele faz o controle e tem um quinto elemento hoje que é indispensável, que é o quê? A participação social. Porque se nós não construirmos também mecanismos de participação, de controle social, não só dos tribunais, mas da própria população, eu tenho minhas dúvidas, porque a gente também vê, infelizmente, muitos maus exemplos de gestão no âmbito local. O nosso gestor médio, ele é um gestor bem intencionado, responsável, segue as leis, porque eu não sou defensor dessa ideia que se tem hoje de criminalizar política e de todo político até que ele prove o contrário, ele é bandido. Isso é um discurso que se criou. Isso é uma visão sobre o sistema político que se criou. Claro que com muitos exemplos que ajudam a jogar água nesse moinho, mas essa não é a realidade. Se assim fosse, a grande maioria dos nossos prefeitos estariam inviabilizados, e não é essa a realidade. Mas eu acho que essas premissas têm que ser seguidas, porque nós corremos o risco de fazer, vamos dizer assim, um discurso de conflito federativo, e aí nós, por alguma razão, a gente consegue, que eu acho difícil, a gente consegue criar um pacto de descentralização maior, e não vamos conseguir fazer aquilo, que é o objetivo de um pacto desse, que é o quê? Prestar mais e melhores serviços à população. Perfeito, interrompo aí, e nós voltamos falando sobre o pacto federativo, que já foi bastante citado aqui, eu estou com curiosidade para a gente falar mais sobre isso. Agora, no próximo bloco, vamos ao intervalo, já voltamos. Durante dois dias, prefeitos de centenas de municípios gaúchos debateram a situação das suas prefeituras no encontro da FAMURS, aqui em Porto Alegre. Alguns dos assuntos em debate, que foram em debate nesses dois dias, estão hoje na nossa pauta do programa. E são nossos convidados o professor da Escola de Administração, na URGS, Diogo Joel DeMarco, o ex-prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, e também o prefeito de Pantano Grande, Cássio Soares. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Mande aí sua pergunta, 984516352. Bom, retomando então, a questão do Pacto Federativo, já foi bastante citada aí desde o primeiro bloco. Por que não acontece esse Pacto Federativo já discutido há tanto tempo? Lília, eu tenho uma visão e que já foi debatida, já foi levantada essa questão. Porque o Pacto Federativo, para ele acontecer, teoricamente, algum ente federado tem que perder. Tem que abrir, não é perder, abrir mão de alguma receita, de algum valor, algum recurso, para distribuir para o outro, porque a matemática é uma ciência exata. Não tem dois mais dois, são quatro. Então, isso não acontece porque não existe vontade política do governo federal para tal. Então, essa é a minha posição, essa é a minha opinião. Opinião. Nós tivemos aí agora um trabalho excepcional, extraordinário, da senadora Ana Amélia, que conseguiu aprovar um projeto de mais 1% de FPM para os municípios. Então, foi um trabalho extraordinário e de uma mobilização grandiosa. Então, mas que vinha se discutindo o aumento das alíquotas do FPM, do percentual do FPM, que eu me lembro há 10, 12, 15 anos. E depois de 15 anos, nós conseguimos 1% no FPM. Então, tínhamos a possibilidade de distribuição do rolo de petróleo do pré-sal. Trancou, como mencionou o prefeito Luiz Carlos Folador, trancou no STF, está lá, uma ação do estado do Rio de Janeiro. Enfim, são questões que ninguém quer perder. O Rio de Janeiro não quer abrir, o Espírito Santo e nem Pernambuco não querem abrir mão desse dinheiro que é de todos. Enfim, nós tivemos agora, para também não só falar de coisas ruins ou de nosso martírio, nós tivemos aí a derrubar do veto presidencial através do ISS, dos cartões de crédito, plano de saúde e leasing. Então, isso foi um avanço. Isso vai entrar para o município de Pantano Grande, que é um município pequeno, vai entrar entre 300 e 400 mil reais ano. Isso, para nós, é bastante dinheiro. Então, isso foi um avanço, porque o que regulamentou essa lei? Diz o seguinte, que o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, vai ser pago na origem onde foi feito o aprestado serviço. Por exemplo, a pessoa que chegou num restaurante na Rabelândia, lá no Pantano Grande, que ia almoçar e jantar ou comer um pastel, vai pagar o imposto para o município de Pantano Grande, quando ele pagar do seu cartão de crédito. É isso. Foi uma questão justa, lógica e adequada. No caso do Pacto Federativo, na minha opinião, teríamos que tratar em alto nível, sem vencedores ou derrotados. Quem tem que ganhar, acima de tudo, é o país. A Alemanha, que passou por duas guerras, fome, miséria, tragédias, fizeram estudo técnico em alto nível. E hoje é um exemplo, no mundo, de boa gestão em todas as áreas. E por que não, nós brasileiros, homens e mulheres, indistintamente dos seus partidos políticos, da sua religião, por que não adaptarmos a nossa realidade àquilo que vem dando certo em outro país? E lá, professor, o senhor sabe bem, eles colocam os recursos e a nível local e regional, de uma maneira consorciada, eles cuidam bem da educação, cuidam bem da saúde, do meio ambiente e de todas as áreas, mediante um estudo técnico, não desse ou daquele partido político, de todos. Então, pensando, como é que se faria um novo pacto federativo? Não pode ser medida, Lília, de curto prazo, de dois anos. Nós aqui estamos sempre apagando incêndio, pensando em medida para a semana que vem. Não, tem que pensar medida daqui a 10 anos, daqui a 15 anos ou mais tempo. E aí sim, a gente pensar para as próximas gerações, professor, os recursos lá na base, que lá no município já está comprovado, claro, que existem casos lamentáveis de maus gestores nos municípios, mas é ampla minoria. Então, por isso, tem que haver essa disposição de todos os partidos. Que medidas seriam essas? Uma nova, uma emenda constitucional. Primeiro, o estudo técnico, Confederação Nacional de Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, que tem técnicos nas áreas, OAB, todas as entidades com os técnicos faziam um estudo e uma emenda constitucional para aplicar. É, na realidade, redistribuindo os valores. Redistribuir o recurso. Redistribuir, porque em vez de 57%, baixa para 55%, 54%, 53%, enfim, e criando, distribuindo esses percentuais com os estados, com os municípios. Mas o assunto em comento aqui na defesa dos municípios, com os municípios principalmente, prioritariamente, né, professor? Com certeza. É que eu acho que essa é uma situação bastante complexa. Por quê? Porque a reforma tributária é um aspecto. Eu acho que é um aspecto que ele tem que ser resolvido. Não só na maneira como vai repartir, que eu tenho concordância que ele precisa ser mais, melhor distribuído, né, respeitando aquela heterogeneidade, as diferenças existentes no país. Nós temos municípios aqui, se nós analisarmos o nosso norte, noroeste do Rio Grande do Sul, que a grande maioria dos municípios perderam numericamente população. Quem tem ficado nesses municípios, via de regra, municípios de uma economia agrícola e agrária, quem tem ficado nessas regiões? Pessoas idosas. Isso remete a um debate sobre o montante de gastos com educação, com saúde. Então, não dá para tratar situações tão desiguais com uma única régua. Mantendo princípios, garantias de direitos, mas é fundamental. Agora, não basta só a repartição do bolo. Esse bolo, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser mudado. Porque o nosso sistema tributário, ele é absolutamente injusto, ele é antiprodutivo. Por quê? Porque nós temos uma cobrança, via o sistema tributário no Brasil, sobre o quê? Sobre o consumo. O principal imposto maior, que é mais arrecada no Brasil, ICMS. As pessoas não percebem quando vão comprar uma carteira de cigarro, quando vão comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, mas elas estão pagando imposto lá. Que é um imposto diluído, é um imposto indireto. Os impostos que dão sustentação, por exemplo, a esse sistema da Alemanha, não é um imposto sobre o consumo. Por que nos Estados Unidos é muito mais barato os produtos do que aqui? Porque os impostos lá não estão concentrados sobre o consumo. Estão concentrados sobre o quê? Sobre a renda, sobre o patrimônio, que é completamente diferente da nossa matriz tributária, que concentra sobre o consumo e não concentra sobre a renda e, sobretudo, sobre a propriedade. E aí, os municípios, eles também são responsáveis por isso. Por quê? Porque a gente arrecada menos imposto de IPTU no país do que a gente arrecada de IPVA. Existe algo absolutamente errado nisso. Por quê? Porque ele é um imposto, que ele é sobre a propriedade, mas ele tem um grande dificultador político, que é o prefeito chegar lá e elevar o patamar de cobrança direta sobre proprietários lá do município. Então, hoje nós temos um déficit de atualização de cadastros, de atualização de valores. E muitos países, desculpa, muitos municípios arrecadam valores ínfimos de IPTU. Então, nós temos que fazer, eu diria assim, repactuar essas ações, mas mudando esse sistema, que fosse muito mais justo do ponto de vista da arrecadação, imposto de renda. E nessa é uma divergência um pouco com algumas posições, eu diria assim, que as representações de prefeitos no país têm assumido. Eu acho que seria muito mais pertinente, dentro de uma lógica de longo prazo e de maior equidade e justeza, ao invés de se pleitear só um aumento de 1, 2% no fundo de participação dos municípios, era os prefeitos também jogar água nesse moinho de rever a nossa matriz tributária. Vocês concordam? Porque só para concluir o raciocínio, eu tenho um automóvel hoje, um automóvel seminovo, eu pago IPVA dele. Os milionários desse país não pagam nenhum tributo dos seus jatinhos, nenhum tributo dos seus iates. Existe algo mais injusto do que isso? Então, não adianta só pensar na repartição do bolo, que é importante. Mas nós temos que pensar como é que esse bolo se configura e de onde é que vêm esses recursos. Por isso que o pensar de longo prazo é fundamental. Mas no sentido do quê? Menor complexidade, menor impacto sobre o setor produtivo, porque nós temos impostos acumulativos e mais justeza na cobrança. Porque hoje todos os estudos apontam que os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos proporcionalmente. Exemplo, na França, existe uma cultura de que há não acumulação de patrimônio, e sim qualidade de vida e classe média a todos. Quem ganha acima de um milhão de euros por ano na França, o que ganhar acima de um milhão de euros paga sabe quanto? 75% de tributo. Sabe qual é disso? Equivale aí o quê? 3.3 milhões de reais, que é uma bela renda, se fosse a realidade do Brasil. Então, lá na França, quem ganha acima de um milhão de euros, o que ganhar acima vai pagar 75% de tributo. Então, há um equilíbrio de classe média. Eu diria que mais justeza. Justeza. Aqui no Brasil, por exemplo, só o Brasil e a Letônia, que não tributam as grandes fortunas. Mas aí vocês vão me permitir respeitosamente discordar de vocês. Porque eu acho que o tributo tem que ser pago igualitariamente. Eu não posso penalizar a riqueza e a lucratividade das empresas ou de quem é empresário e bem-sucedido. Porque essa lucratividade que ele tem nas empresas, pode até em alguns momentos ser desvirtuado, é o que vai gerar o desenvolvimento. Porque ele, empresário, é um empreendedor. Ele vai investir, vai ampliar, vai modernizar, vai diversificar a sua produção, gerando mais impostos e mais empregos. Então, nós temos que ter um cuidado muito no que diz respeito. E aí eu gostaria, nesse pacto, nessa revisão tributária, eu acho que temos que fazer, tem algumas discrepâncias que a gente tem que corrigir, sim, com certeza. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que nós temos impostos fáceis de cobrar, de se arrecadar. Temos que ter alíquotas adequadas para que a população não sinta, porque hoje a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Qual é o nosso desafio em uma reforma tributária, no meu entendimento? É nós ampliarmos a receita diminuindo os impostos. Eu digo, mas o prefeito Castro de Pantano quer uma mágica. Não. No momento em que você tiver impostos mais eficientes de se cobrar, e todo mundo realmente pagar e ninguém só negar, e ninguém tem que contratar um escritório contábil para fazer várias engenharias contábeis para ele pagar o menos de imposto, e até o escritório de advocacia, para depois até já preparar a defesa futura, porque a carga tributária é imensa. Então, no momento em que isso não acontecer mais, que nós tivermos um acerto das alíquotas, uma ampliação da base de contribuição, nós podemos, eu tenho certeza absoluta, que nós vamos ter um incremento de receita, e esse incremento de receita vai, com certeza absoluta, vir a beneficiar tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios. Agora sou eu que vou ter que respeitosamente divergir. Teórica e praticamente. Teoricamente por quê? Porque desde 1991, alguém cunhou uma teoria de que quanto menos eu taxar os ricos, mais eles vão investir nas atividades produtivas e vai gerar mais emprego, mais arrecadação. O problema é que na prática, em nenhum lugar você evidenciou. Os recursos que hoje são retirados do sistema produtivo são aplicados no quê? Na financiarização da economia. Quem tem um milhão de reais hoje não vai abrir um novo negócio, gerar emprego, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar no mercado financeiro. Então, isso, tanto é que até o Fundo Monetário Internacional, nas suas publicações mais recentes, tem revisto isso. Por isso, porque isso foi toda a lógica que permeou o discurso de vamos tributar menos, porque eles vão, e na prática isso não está acontecendo. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós estamos à beira de um debate na Assembleia Legislativa aqui, da abertura ou não de uma CPI, para se analisar as isenções tributárias que foram dadas. Por quê? Porque se fala, nós precisamos dessas informações, para checar, que se deu isenções tributárias de 320 milhões para um grupo empresarial do Rio Grande do Sul para gerar nove empregos. Está certo. Professor, vou interromper aqui, porque o nosso programa já está chegando ao final e nós ainda não respondemos os telespectadores. O Regis de Triunfo diz que acredita que as administrações públicas deveriam ser abertas e muito bem regradas a pagamentos de salários e outras despesas diversas, enfim. Já que salários e cabides públicos vão muito além dos pagamentos feitos nas administrações privadas, diz que basta gastar o possível e necessário. é simples assim como um mais um é dois, matemática. Essa é a opinião do Regis. Mas a pergunta da Miriam, gostaria de saber de quanto em quanto o prefeito da cidade abre concurso público? Depende da necessidade da administração. Por exemplo, nós, na metade do meu mandato, no meu primeiro mandato, abriu um concurso público que tem um prazo de vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Então, eu tenho uma listagem... Eu tenho uma listagem que vai ficar em tipo em lista de espera. No momento que eu precisar, eu nomeio e acerto. A princípio, o concurso público, se o prefeito revalidar, é quatro anos. Faz no primeiro ano do seu mandato, se for o caso, que isso tem despesa, enfim. E tu passa quatro anos com aquela listagem, podendo nomear esses profissionais. Mas eu só queria fazer uma consideração, professor Diogo, que de maneira alguma, no momento que tiver lucratividade e esse recurso for utilizado no setor produtivo, é uma questão. Então, se ele for para especulação, aí é outro departamento que também estou aberto a não revisar. E eu concordo que ele tem que pagar isso aí. Porque mesmo que for especulativo, ele tem que pagar o imposto. Prefeito. Vou lhe interromper, porque nós estamos encerrando o mesmo programa. Eu vou lhe dar aí 30 segundinhos para cada um fazer suas considerações finais. Vamos lá? Só agradecer, dizer que o debate continua e nós temos todos que estarmos abertos a pensar num Brasil de curto, médio e longo prazo. Prefeito. Agradecer, Lilian, a oportunidade, a TVE, enfim, aos debatedores aqui, que nós tivemos um momento muito rico de ideias, de exposição de motivos e até para poder explanar para os telespectadores um pouco das nossas dificuldades dentro do município, o que que, vamos dizer assim, a Universidade Federal, os professores, o grupo acadêmico pensa e está trabalhando para propor, não só para a FAMURS, mas para a CNM, enfim, propor para nós termos e fazermos um municipalismo maior e mais forte e mais resolutivo. Perfeito. Sua conclusão, professor. Eu queria agradecer. Eu acho que debates como esse são muito importantes, né? Eu sou daqueles que entendem que público não é aquilo que não é de ninguém. Público é aquilo que é de todos. E sendo de todos, todos têm que participar na tomada de decisão, na definição dos rumos, na definição dos recursos. Enquanto professor de uma escola de administração, de um curso de administração pública, esses debates sempre ajudam a gente a conhecer melhor a realidade, debater questões de fundo e eu acho que isso ajuda também a sociedade a compreender melhor o que é público, o que é de todas nós e o que é dela também. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a presença de vocês aqui, também a participação dos telespectadores. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você. Jornal da Cultura. Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.